Legão, dia 2 de janeiro, tá chegando o dia do desafio, onde eu, João Petim e o Ricardo Morcegão vamos estar apresentando nossas bancadas de compensado, toda de compensado. E o mestre Elias Leão vai estar fazendo a aferição e passando suas considerações a respeito de qual das bancadas está em condições para serem votadas. Obviamente serão as duas, porque as duas estão muito bem feitas. Então eu convido você, que está me assistindo agora, a assistir na próxima terça-feira, dia 2 de janeiro, às 20 horas, no canal do Elias Leão, a live, onde vamos estar mostrando essas duas bancadas. Qualquer dúvida, perguntas, tudo será respondido lá. Conto com você. Ah, o Ricardo Morcegão prometeu uns brindes, só que esses brindes e a votação de qual é a melhor bancada somente pelo grupo Mega Marceneiros no Telegram. Então se você ainda não faz parte do grupo, aqui embaixo nas descrições vão estar o link de acesso ao grupo Mega Marceneiros. Participe. Lá o bicho vai pegar. Né, negão? Acorda, meu filho!